Boa noite a quem nos ouve, boa noite aos colegas, boa noite, presidente. Primeiro, parabenizar o colega Ruberval por mais um ano, que esse próximo ano seja profícuo como esses outros que você muito bem viveu. Vou hoje falar um pouquinho, vou pegar um tema, roubar um tema de um colega médico, que é o doutor La Pena, sobre um assunto que ele frequentemente fala aqui. É um tipo de coisa que muita gente fala, mas pouca gente tem o hábito de fazer. É um negócio que chama ética na política. Já tem um ditado que se diz que os grandes vencedores você enxerga nas derrotas. O prefeito Marcelo Barbieri, por exemplo, perdeu acho que três ou quatro eleições. A nobre vereadora Edna, na época, no PT, perdeu uma eleição. Então, eu acho que alguns métodos, muita gente acha que a nossa população, as pessoas que nos ouvem, que nos conversam, são passíveis de serem conduzidas. se enganam essas pessoas, se enganam. Então, quando eu falo em ética na política, eu falo de ocupação de plenário por grupos pagos e financiados, por ocupação de sites na internet também pagos e financiados, coisas que você na rua escuta toda hora, todo mundo sabe. Por atuação de determinados sindicatos, que antes de defender aquelas pessoas que lhe pagam as mensalidades, ficam defendendo posições políticas, utilizando dinheiro de mensalidade, que é descontado de uma forma obrigatória do pagamento dos trabalhadores desse país. Então, quando eu falo em ética na política, eu falo dessa forma. Então, tem pessoas que têm uma dificuldade imensa em serem criticadas. Não aceitam críticas. Agridem. Utilizam-se dos meios mais torpes e vis e acham que estão no seu direito. Por isso, talvez, por isso, doutora Marcia Lia, conheço-a há mais de 20 anos, sei da sua correção e da sua honestidade. Talvez por isso, por estar sendo acompanhada por determinadas pessoas, que a senhora perdeu por mais de 30 mil votos nessa eleição. Verdadeiros parasitas, que nunca aqui fizeram nada por essa cidade. Que se penduram em políticos em troca de sobras. Que nunca exerceram uma profissão. Que nunca sabem o que é sustentar trabalhando com dignamente uma família. Então, todos, não precisa se citar nomes. Basta olhar que as pessoas saberão quem os são. Quanto um assunto interessante, que até agora não foi tocado nessa Câmara, na reunião de hoje, que parece que vai fazer pauta, é o aumento do tempo de dois para quatro anos no tempo para conseguir Casa Popular. Acho, acompanhe a sua esposa. Acho corretíssimo. Tenho várias pessoas, várias pessoas que há muito tempo, eu mesmo procurei várias vezes, presidente, de pessoas que são corretas, que vão lá, não falsificam informações, que entregam as informações corretamente, mães de duas, três famílias, que trabalham como domésticas, e que não conseguem, de uma maneira honesta e clara, por não querer mentir, não conseguem, uma das coisas que talvez deva ser mais importante, que eu considero mais importante para um ser humano, que é ter a sua casa. pode até não ser a maneira mais correta, mas eu acho que vai diminuir um pouco essa evasão, e vai premiar aquelas pessoas que aqui fazem. E, naquela história, nesse ponto, eu acredito que as pessoas, como sua esposa, que atende, que atende a população, que atende, talvez tenha uma visão, não é nenhuma crítica, presidente. Não, não é uma crítica, presidente. Você está parecendo aquelas pessoas que não gostam de receber crítica, pessoal. Não usa o tipo de argumento que é muito baixo. Não, não é baixo. Você sabe que não é baixo. Então, qualquer coisa, presidente, mil desculpas, se você entendeu desse jeito... Vou tratar do seu assunto depois. Não, não, eu realmente peço desculpas, a minha intenção não foi... Você sabe o apreço que eu tenho por vossa pessoa, a minha intenção não foi atingida. E falo isso olhando na sua cara. Então, mas eu acho justo. Na minha opinião, não sou entendido na área, não sou especialista. Aquilo que eu escuto, eu acho justo. Quanto ao aumento do IPTU, acho que ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de nenhum aumento. Sei lá, dentro daquilo, eu acho que o IPTU talvez seja um dos poucos impostos que seja do município, realmente. Talvez isso explique o prefeito de Matão, explique o prefeito de São Paulo, explique o prefeito de várias cidades. Acho que, por isso que muita gente, no tempo do prefeito Edinho, naquela época, criticou demais o aumento progressivo, quando foi ele, e se eu não me engano, instituiu. De qualquer maneira, novamente, peço desculpas. Se em algum momento, a minha intenção, você me conhece, não foi, foi tentar explicar a minha posição. De qualquer maneira, novamente, acho que, quando se vai pagar um aumento, a gente sempre critica, a gente sempre fica nervoso, a gente não gosta, mas eu acho que, dentro dos motivos alencados para a prefeitura, não seria o ideal, mas dá para passar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.